Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Quem ganhou sobra a boca Levanta sua mão Vai virar Vai virar Vai virar Quem tem os rapazes que percam a dançar um favorito? Eu que eu sei viver hoje em Nabheid Eu que eu sei viver hoje em Nabindadeira Eu que eu sei viver hoje em Nabindadeira Vamos lá, vamos lá Amém. 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 Amém.